Salve, salve, meus amigos. Hoje, quem vai narrar esta partilha, sou Joe, Silvio Luiz, com uns aparizados, comentário, doutorioso, Mauro Bet. Silvio, eu nem vou falar muito, quero ver muito futebol e é o que a gente vai ver nesse jogaço. Mais um jogo de suma importância, meus amigos. Hoje, estamos aqui no estádio do Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, na cidade de São Paulo. E jogam hoje São Paulo e The Strongest. Esta é a escalação das duas equipes. O mestre são as emoções deste jogo. Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. Saiu o primeiro zero do placar e eu nem esquentei a minha garganta ainda. Páscoa, Pasterinho, beleza! Você vai chutar daí, por quê? O jogo não começou e parece que está decidido. Ele não perdeu tempo, só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Vamos agora com 2 a 0 no placar. Nem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Está certo, está certo. Colução dificulta a defesa, hein? Eu vou dizer lá em casa que bela ensacada, hein? Nossa, mãe do céu. Está saindo um gol atrás do outro. Que bela finalização por baixo, né? Fica difícil o pergolheiro chegar nessa bola. Tata o placar. 3 a 0. Opa é, aquilo, o bottles do americano do Rio. Legal! Esse aí, esse aí parece um bailarino. Dá uma olhada, olha só. Opa! Que bela bola pelo oito, hein, março? Páscoa, Pasterinho. Beleza! Aico Ganso Michel Bastos Strongas Tá de brincadeira né Agora é hora de perder o pico velho e jogar lá pra frente Vamos lá Aico Muita calma do municão ali Pra interceptar a bola Pablo Escomar Despaixou lá pra frente Michel Bastos já notou o seu ombro Olha lá Incrível Pelas barbas do profeta Tá todo mundo correndo em ombro Olha quanto gol tá saindo E que colasso Que voleio que o malandro marcou É o típico lance que o bagre céfalo Manda lá na arquibancada fora do estádio Mas o craque faz isso Faz o colasso Agora sim Agora sim Vamos fechar o Kajam Dá aquele bateu da miúva Olha que ropa que ropa que ropa que ropa Olha a enfriada de bola atrás da zaga Aqui é o lugar ideal pro Jameiro Cureca Vai Foi, 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 foi ele A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou pro atacante É o típico gol que tira qualquer treinador do sério Quando não tira do trabalho Pelas barbas do profeta Eles conseguiram descontar Mas vai ter que comer muito feijão pra voltar o jogo Mandou essa dada Bela conclusão, bela defesa do goleiro Não era fácil não Alguém tem que aparecer pra ajudar o menino Olha o esquanteio aí Subiu de Kukuru, Tubarão Faltou um short dessa bola de Kukuru Faltou um short dessa bola de Kukuru Pabllo Escovar Boa jogada da zaga A galera vai enlouquecer com o esforço dele Tá bom, tá bom Aí parece que ela tá legal Sem nenhuma opção de passe A galera pela lateral Começou ali pertinho da bandeirinha Está encerrado o primeiro tempo do jogo Foi com os gols Uma vantagem confortabilíssima do primeiro tempo A bola rola de novo Descobrinha Só tem que se derrubar Só tem que se derrubar A bola rola de novo Aí vai ter um gol pra frente. Que bolaça a mentira ali pela ponta. Se ele não ficasse a bota pra interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Vai lá pra frente, cidadão. Aí não. Coisinha rusa mesmo, hein? Vamos tomar. Cacilda, ele foi com tudo, abriu a caixa de ferramenta. Vamos ter uma substituição. O bonitão já tá ali, prontinho pra entrar em campo. Que bolaça a mentira ali pela ponta. Eugênio Mena. Foi bem. Foi bem ali o bonitão pra fazer um corte. Se deixar, pode pegar essa bola. Esquisita pro goleiro, hein? Sensacional. Vai lá pra cima, vai lá pra cima. Vai lá pra cima, vai lá pra cima. Vai lá pra cima, vai lá pra cima, vai lá pra cima. Mas tem que meter pressa, porque senão vai acabar o jogo. Boa jogada de greve, olha lá ali, uma roda, recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. E aí, e aí, guardou! E aí, o pessoal não tá com pena dele, não, vai ser uma sacola. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting, mais conhecido como Camelos Alvento, sobre esse gol. O que você achou? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol, não é que acha? Esta é a última substituição permitida. Substituição em Liga. Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Ele deu um chute forte pra frente. Chegou e cortou. Que bolaça! Opa! Chama a política! Que isso, meu filho! O que é isso, meu filho? Isso, isso. Joga na vinheta que pode ficar legal. Esta é encerrada a partida. Joga na vinheta que são de gala. Show de partida!